Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do canal A Rosa Consultoria e hoje eu venho com uma proposta de tema que é muito comum em muitos casos, em muitas situações para muitas pessoas, né? Às vezes em todas as situações para algumas pessoas, que é o seguinte, por que os meus planos vão sempre de ladeira abaixo? Enfim, por que os seus planos vão sempre de ladeira abaixo? É quando você tá quase naquela vitória, né? Na glória, de repente cai por terra, né? Então, hoje o tema vai ser esse e aqui eu coloquei três opções para vocês se identificarem com os objetos, tá gente? E com isso, escolherem aí entrar em ressonância, né? Em conexão com o que vocês mais se agradarem, tá bom? E sentirem que é para vocês, tá? Vou dar um tempo aí para vocês pensarem. Todos muito bem-vindos aqui ao canal, vídeos oficialmente toda terça-feira e em dias esporádicos também colocando vídeos, tá gente? Gente, para você que se identificou com a energia da pedra, tá? Do mineral, o quartzo branco. Vou botar aqui. Gente, é tão complicado de centralizar no vídeo. Pronto. Eu vou trabalhar aqui com o tarô do oxo, tá? E o baralho cigano também. Para quem entrou em conexão com a pedra, todo o grupo que entrou em conexão com a pedra por meio deste canal, qual a mensagem do porquê que os planos sempre vão de ladeira abaixo. Ok, 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 ok. Porque os planos deste grupo de identificação sempre vão de ladeira abaixo. Nunca dá certo, nunca funciona. Qual o motivo? Trabalhando com dez cartas, tá, gente? No total aqui. Perfeito. E as cartas são essas, pessoal. Não sei se dá para vocês verem. Essas daqui, tá? E essas. E aqui, baralho cigano. São essas. Então, o problema... De tanto você homem como mulher, ou como o qual se identificar, não dá certo os seus planos, né? Sempre de ladeira abaixo, quase dá certo ou não dá certo. Você tem dois extremos, tá? O primeiro extremo é falar antecipadamente. Sair, tipo... Deixa eu ver aqui para vocês pegarem, né? Obviamente, todo mundo passa por pressão, por pessoas que de repente duvidam, até familiar, pessoas próximas, né? Que vocês têm carinho, de repente duvidam de vocês. E o que é que vocês fazem? Vocês começam a gritar para os quatro cantos do mundo, né? Os planos de vocês, os sonhos de vocês. Com muita violência, com muita fúria, com muita agressividade, né? Com muita razão, arrogância. Então, isso é o primeiro ponto aí que vocês erram, tá? E o segundo ponto, né? É vocês... Vocês terem uma dificuldade em confiar, né? Vocês terem uma visão muito limitada de sucesso, né? De ousadia, de conquista, né? Então, vocês têm que passar a dar mais crédito, né? As pessoas que se manifestam para vocês. As pessoas que claramente têm aqui dizendo que fazem muito por vocês e vocês até chegam a serem ingratos, né? Então, esses são os dois polos que fazem vocês sempre baterem na trave e não dar em nada. E vai continuar não dando em nada se vocês continuarem nesse ritmo. Então, arrogância, superioridade e falta de, digamos, de acolhimento para com o outro, né? É percepção do quanto os outros fazem também, né? E o quanto que elas merecem também esse crédito, né? Muitos aqui são até pessoas que têm muito, né? Porque pessoas fizeram por vocês e vocês são revoltados com isso, são furiosos, são tudo assim... Entram em fúria por conta disso, mas vocês, de repente, se perderem essas pessoas que fazem por vocês, vocês vão ver o quanto que elas se sacrificavam, né? Então, menos arrogância, tá? Ou evita ser arrogante, tá? E procure ter a humildade mesmo em saber trabalhar em grupo, tá bom? Que é o problema de vocês. Vocês com essa goga, né? Essa arrogância, achando que ninguém os escuta, ninguém os entende, sendo pessoas que, de certa forma, devido a isso, né? Passam um peso muito grande para o outro, né? Os outros têm que escutar você, têm que escutar seus lamentos, e vocês nunca são compreendidos. Se vocês continuarem assim, infelizmente vão ser pessoas que tendenciam a ser muito, digamos assim, infelizes, né? Entre aspas, né? Porque a felicidade tão almejada, ruscada, falada, né? Essa pedra filosofal nada mais é do que uma consciência de que tudo é válido, né? E muitas pessoas não têm essa visão, né? Então, vocês têm que aprender realmente meio que do zero, entre aspas, tá? Primeiro, começando a quebrar até hoje todo o portfólio que vocês criaram, tá? Toda essa bagagem pesada, essa... Vocês têm muito orgulho de falar, eu sou teimoso mesmo, quando eu boto a cor na cabeça, eu vou até o fim, você não vai alugar nenhum, entendeu? Assim, essa é a verdade. Então, é por isso que vocês, o pano de vocês, a maioria vai de ladeira abaixo, tá bom? Precisa, ó, de mais filosofia na vida, de mais reflexão na vida, de mais respeito para com o outro. Poxa, eu quase consigo, mas é uma pessoa pior do que eu conseguiu. Quem disse que ele é pior do que você? Quem disse que ele é pior do que você? Ah, mas é porque eu sei, roubou, fez isso e aquilo. Quem disse? Você que tá aí com fofoca, fusticando da vida alheia? Então, vamos se olhar mais pra si, né? Olhar mais pra dentro pra se curar, é o que tá pedindo aqui, ok? Bem chatinho aqui o que saiu, mas realmente é fato, tá bom, gente? Pra quem se identificou com a energia, já começou bem, né? Pra quem se identificou com a energia da mãozinha aqui, deixa eu botar aqui, porque o plano de vocês nunca dá certo, né? Vai de ladeira abaixo. O porquê que isso acontece, né? Porque os planos, né, do grupo que entrou em conexão com a mão, nunca dá certo, ou quase dá certo, mas, não, nas últimas, cai por terra. O porquê disso, né? Deixa eu ver aqui se foram cinco. Caiu aqui cartas, caiu sete, mas eu vou deixar cinco, tá? Vamos lá, vou logo mostrar aqui pra vocês. Opa, então vamos fazer assim. Uou, pronto. Aqui veio de cabeça pra baixo, então essas são as cartas de vocês, tá? Opa. Essas são as cartas de vocês. Essa carta aqui, ela também veio na abertura 1. Aqui, para o alho cigano, pra complementar a energia do dois, né, da mãozinha. Vamos lá, porquê que os planos terminam indo a ladeira abaixo, né? Aqui eu vou mostrar logo, pra vocês verem. Essas são as cartas. Gente, quer olhar melhor? Só dá pausa, tá? Voltar o vídeo. Bom, gente, pra quem se identificou com a energia da mão, né? O porquê do plano de vocês, que entraram em conexão com a energia da mãozinha, fala, né? Vocês são pessoas muito inteligentes, são pessoas muito... Vocês têm uma sabedoria, né? De experiência de vida, emocional. Vocês são o oposto da abertura primeira, né? Vocês são pessoas que respeitam o processo do outro, torcem pra que o de vocês também fique bacana, show, pra poder também ter a vitória. Já tiveram muitas vitórias na vida, principalmente porque vocês reconhecem, né? Que até as perdas têm o seu valor, né? Então, são pessoas realmente mais fáceis de conduzir, né? Esses erros aí constantes que estão ocorrendo pra poder aí fazer o ajuste, né? Mas o grande problema aí de vocês é a falta de interesse genuíno no que vocês decidem ter pra vocês, né? Esse é o problema de vocês, tá? Vocês fazem mil e uma coisa ao mesmo tempo e no final não faz nada, né? E o tempo tá passando, a idade tá chegando, os valores vão se moldando, né? Porque, fato, os valores vão mudando com o tempo, né? De repente, uma coisa que era comum numa década, nessa década já não é legal, ou o que era legal no anterior, agora é pré-requisito pra existir, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, as redes de televisão, né? TV aberta. Tem gente que nem assiste, né? A vibe é outra, né? As redes são outras, as redes sociais é que bomba, né? Enfim, vocês entendem o que eu tô querendo dizer, né? De repente, pra ser, por exemplo, famoso, não precisa ser, às vezes, nunca nem foi num programa de televisão conhecido aí, né? Mas tem um ibope bom em outros meios e é o que vale, né? No hoje, então, o problema de vocês é essa falta de interesse genuína, vocês ainda não se encontraram, né? E realmente, vocês não se importam em não ter certas conquistas. Então, pra vocês... E aí, o que que acontece? O tempo vai passando, vocês vão vendo que voltou de novo aquela vontade de ter aquela certa coisa, ou ter aquela certa conquista, e aí vocês se sentem culpados por não ter tentado antes, né? E o que pede pra vocês fazerem? E realmente, quando vem uma sensação, um querer, vocês dizerem, isso realmente é pra mim? É realmente o que me faz sentido? Ou é só a mania de querer alguma coisa e não conseguir pra ficar nessa energia de de novo não ter conseguido? O que que é realmente aí? Então, conversem melhor com vocês, tá? Que vocês vão chegar à conclusão e vão tirar muito lixo desnecessário de preocupações, pensamentos, tá? E vão realmente viver plenamente, porque vocês são pessoas que vão viver bastante e podem viver plenamente se começarem a ter essa percepção da vida, tá bom? Então, é isso. Vocês, tipo, só precisam compreender melhor vocês, porque vocês já são pessoas realmente vitoriosas, tá? Que já passaram por muitas e vão continuar passando, dando um jeito. Eu posso dizer que vocês dançam com o caos melhor do que com o óbvio. Então, isso também faz com que vocês desanimem de certas coisas, tá? Então, é isso. Espero que tenha compreendido. Ficou um pouco curioso, complexo. Mas, basicamente, o que vocês precisam fazer pra poder, né, parar com isso, né? É justamente deixar, deixar, deixar estar, né? Deixar fluir e não ficar nessa de, ai, mas, sei lá, eu queria ter um cabelo, por exemplo, eu queria ter um cabelo grande, mas o que é que vão falar? Será que isso é moral? Será que isso é bom? Eu queria deixar a barba gigante. Será que isso é bom? Então, cara, você moça, né, só faz, sabe? Se fizer sentido pra você e continue escutando você, porque você é muito sábio, então é muito importante continuar se ouvindo, tá bom? Então, é isso. Pra quem se identificou, tá gostando, gente? Então, perfeito. Curte, aí, tá? Compartilha, manda pra galerona aí que vocês conhecem, ou então pra colocar aquela pessoa especial que vocês acham que vai gostar, tá? Bom, e pra quem escolheu o sino, o mensageiro dos ventos, né, o sino é uma ferramenta muito poderosa pra afastar espíritos, né? Aqui no canal tem, eu acho que tá na playlist curiosidades, né, ou dicas, conhecimentos, não sei. Falando sobre o sino, bem legal, dá uma olhada lá depois. Pra quem, opa, pra quem se identificou com o grupo do sino, qual a mensagem pra vocês, né, o porquê que os planos de vocês estão sempre de ladeira abaixo, né, o porquê. Já se inscreveu, gente, no canal? Se inscreva, o canal é muito bom, tá? Eu indico. Ok. Ok. Eu vou mostrar aqui pra vocês verem as cartinhas. E baralho cigano, pra complementar a conexão com o sino, e porquê que os planos de vocês vão sempre de ladeira abaixo. Âncora, nuvem, cegonha, raposa e casa. Pra quem se identificou com o sino, né, porquê seus planos vão sempre de ladeira abaixo, né? É engraçado que parece que o grau de evolução foi aumentando, né? Pra quem tá assistindo, de repente, todos os grupos, vai entender o que eu tô querendo dizer. Porque, assim, o primeiro grupo, indo pela sequência do primeiro grupo, né, que começou pela pedra, já tava mais bruto, né? O segundo já tava mais ou menos. Aqui é o seguinte, o teu problema, você, homem, mulher, que se identificou aí com a energia do três, né, do sino, ou, enfim, o gênero que você se identificar, é que vocês têm a mania, né, a bendita, maldita, entre aspas, mania, de tudo que vocês fazem, vocês querem mudar o mundo, vocês querem fazer com que grandes efeitos envolvendo grandes grupos se sintam contagiados com a tua energia e façam desenvolver e façam valer e termina que dá em quê? Não dá em nada. Então, o problema de o excesso, no que vocês pecam, entre aspas, tá, gente? Eu não acredito em pecado, tá, gente? Por isso que eu tô falando entre aspas. O que vocês pecam é na necessidade de gritar e de fazer com que os irmãos, a comunidade, o máximo de pessoas entendam a sua ideia, né, e compre a sua ideia e vá na sua ideia e, sabe, termina que não dá em nada, né? Então, vocês têm que ser um pouco mais de fazer, tá, e o exemplo visto ser seguido, vocês precisam ir disso, tá? Vocês esperam muito que o outro acompanhe, que o outro realmente profundamente entenda, e não é assim, tá? E aí, o que que acontece? Vocês se fecham no grupinho de vocês, né, naquele mesmo círculo, e pra se sentir confortáveis, mas não se terminam que não se sentem porque querem mais, né? E aquelas grandes conquistas, aqueles grandes feitos, aquela mudança estratosférica que vocês imaginam que vai acontecer, né, que vai impactar o mundo, termina que não acontece. Mas, ao mesmo tempo, o curioso é que está acontecendo em outros pequenos grupos próximos de vocês. Vocês têm que entender um pouco mais desse silêncio do também o quanto que ele tem força e tem poder, tá? Então, basicamente, o que vem aqui relacionado aos planos de vocês ir de ladeira abaixo, né, é porque muitas das vezes vocês queriam, de repente, um casamento, né, feliz, ou uma situação feliz de um relacionamento, queria que o outro entendesse o que que você está querendo explicar e querendo transformar, e o outro não entendeu porque ele é mais lento, ou ele é mais acelerado, e você tem um passo mais uniforme. Ou então é porque nem todo mundo vai entender que quando você diz que naquele lugar aparentemente infértil vai brotar, porque você viu brotar algo específico, você tentar colocar isso na cabeça do outro, o outro não vai entender, tá? Ou até mesmo quando você quer experimentar de tudo, principalmente questões aí, né, de cunho iniciado com o religioso, e depois você se sente como se fosse usado, usada, é porque você não pode ficar numa espécie de querer agradar gregos e troianos, é impossível, tá? Então o que que pede pra você fazer aqui? Comece a ter uma lapidação de momento. Agora, nesse momento eu posso fazer isso, que essa pessoa tá me escutando por agora, é só dois minutos, mas tá tudo bem. Agora eu estou fazendo outra coisa e de repente não tem ninguém, e tá tudo bem. Amanhã eu vou estar fazendo uma coisa aleatória e vai aparecer um grupo, mas pode ser que seja só por alguns meses, mas tá tudo bem, ou semanas e tá tudo bem. Então vocês precisam ter um passo mais dedicado, específico para vocês, e continuar andando e continuar, deixa eu ver aqui, tendo esperança, digamos assim, né, pra poder de fato naturalmente ver que olhando pra trás a partir disso, aquelas coisas que vocês não conquistavam, vocês chegaram a conquistar e muito maior, de forma mais, digamos, silenciosa. Sem precisar bater muito assim, de forma, deixa eu ver aqui, sem precisar fazer um trio elétrico, né, ou até mesmo um outdoor, mas silenciosa e atingindo mais pessoas, entendeu? Então é isso, vocês não conseguem, não vão conseguir parar de sempre querer melhorar e levar outras pessoas com vocês, vocês, vocês não vão conseguir parar, vocês são pessoas que lideram, são líderes naturais, né, e são líderes também bastante carinhosos, pacientes, acolhedores, mas vocês têm que entender que mesmo um líder sem seguidores, né, ele, a vibração dele puxa naturalmente os seguidores certos, mesmo que aquela pessoa que começa a te seguir nem sabe que tá sendo um seguidor seu. Então é isso que eu tô pedindo pra vocês começarem a tomar consciência, tá bom? Espero que não tenha ficado muito viajado e que tenha entendido. Parabéns, é uma energia legal aqui, tá? Bom, gente, gostou da forma que eu abordo as leituras, faço a leitura, então perfeito, você pode ter aí a oportunidade de estar fazendo leitura comigo, tá? Com perguntas das quais você que vai escolher, você que vai ter aí esse contato comigo, tá bom? De forma muito carinhosa, né, profissional como eu sou, né, carinhosa no sentido de acolhimento, né, mas ao mesmo tempo de descrição, obviamente, tá? Para atendimento personalizado do qual tu vai ter um tempo aqui comigo do outro lado e é você que vai escolher as perguntas, é só entrar em contato comigo no meu e-mail ou vai lá na minha página, no Facebook, tá? Tudo é La Rosa Consultoria. Se quiser já ter um atendimento mais rápido, né, sem precisar esperar tanto, você vai aqui na descrição do meu blog, de qualquer um dos meus vídeos, tá? Tem aqui na descrição o meu blog, que é o blog do La Rosa Consultoria, você clica lá e à direita tá explicando exatamente, tá falando um pouco quem sou eu, né, tem muito conteúdo legal no blog e também tá falando sobre os atendimentos que eu tenho disponíveis, tá bom? E aí não demora tanto pra você chegar até mim, tá? Porque como eu administro a tudo, né, então às vezes dá uma lotada, digamos assim, né, dá uma congestionada, né, mas sempre com muito carinho eu os atenderei, tá? Então é isso, gente, espero que tenham gostado, beijo, beijo, até! Tchau, tchau!